Então, eu faço parte da Transparência Hacker desde 2009, esse é o mesmo tempo que eu tô aqui na Casa de Cultura Digital também, e eu passei um longo tempo aqui sendo mulher e não achando que isso fazia a mínima diferença na minha ação, e na verdade, se você for pensar empiricamente, não estava no meu foco de atenção, eu nunca tive peso de representação, eu não pensava nisso. A primeira vez que eu comecei a pensar nisso foi porque a gente fez uma conversa, mulher na cultura digital, há uns dois anos, em 2010, no dia 8 de março, aqui na Casa de Cultura, e essa conversa abriu muito a minha cabeça em relação a muitas coisas. De como eu tô envolvida nessa atividade, que é uma atividade de tomada de decisão e de tomada de poder, e principalmente usando pra isso um vetor que é um vetor de autonomia, que é um vetor de ocupação, é impressionante. Gente, assim, eu muitas e muitas vezes fui a única pessoa na mesa de discussão. É mais fácil você não ser a única pessoa na mesa de discussão quando ela é uma mesa institucional, mais difícil quando ela é uma mesa de bar. Tô querendo dizer assim, muitas vezes eu tive numa mesa de bar conversando com dez homens sobre coisas importantes da política, que são discussões que eu gostaria que mais mulheres pudessem fazer. E qualquer, o discurso de qualquer movimento social, porque eu acho que a forma que os movimentos sociais se organizavam até hoje, não é algo com a qual eu posso me identificar. Então essa, mesmo, acho que principalmente essa coisa da uniformidade de pensamento entre todas as pessoas, eu acho que as situações são muito diversas, as pessoas pensam de um jeito muito diverso, e eu acredito muito nessa coisa do indivíduo autônomo que transforma colaborando com outros. Assim, muito mais do que nessa massa movimento. Acho que a gente tá vivendo uma mudança pra isso aí. Eu acho que o digital possibilita que a gente tenha um espaço de ação quase como se todo mundo partisse do zero. Não é verdade. Um monte de outras questões históricas de acesso, de educação, de possibilidade estão aí. Mas a partir do momento que a gente tá no digital, você tem um quadro em branco pra contar história, pra produzir narrativa, que pode mudar a forma como a gente enxerga a mulher e como a gente enxerga o gênero pra sempre.